Olá gente linda, vou continuar a mostrar-vos a minha coleção de blushes para ver se despacho usar isto, já que prometi, vou fazer, não é? E vou continuar a fazer, só espero que vocês não se fartem, porque isto vai dar muitos vídeos, acho que este já é o quarto. É verdade. Bom, então continuando para não perder tempo, tenho aqui um da PizzVine, ou P2, ou seja, que é o Feel Good, que é o 060 Charming Orange, que eu também gosto bastante. Depois tenho aqui um da Beauty OK, que é o Blusher 3 Pink, que é daquilo das tirinhas, ou Stripe, ou seja, que é o... Hum, não sei, não tem aqui mais, não pensava que tinha aqui mais algum não. Tenho mais um da Cargo, que é o Cans, que é um tom lindo, lindo, lindo. Também é dos meus blushes que eu gosto muito. De seguida, tenho o Intenso do Boticário, tenho aqueles dois blushes da coleção Cores Intensas. Este é o Cor 2. E este é o Cor 1. Ambos são lindos. Depois da linha regular da Intenso, tenho 3. Tenho o Cor 3, que é assim. O Cor 1. E este deve ser o 2. E o 2. Depois tenho aqui um do da Too Faced, que vinha num conjuntinho. É o Sun Bunny, o You Who's Your Puppy. Este aqui é o Sun Bunny, que é um iluminador. E este é o Blush Who's Your Puppy. De seguida, tenho dois da The Body Shop, que eu comprei em saldos há bastante tempo. Eles são super giros. Este aqui é o... Chicken Face Powder na cor Chessnut 01. Eu acho que isto não se encontra à venda. Mas eles são lindos. E o outro é a cor 02 Berry. Este, então, é maravilhoso. Depois tenho aqui um da NYX, que é o Bronzer and Blusher Combo. Este é na cor 01 Sun Rising Valley, que tem um bronzer e um blush. O blush é lindo. Depois tenho aqui mais um da Winnie, que é a cor 005. E estes dois que vinham numa maleta de maquilhagem, que também não tem nome nem número. São duas essas cores que vocês estão a ver aí. E eu acho que ainda nunca usas aí. E depois o resto aqui são só blush da... Ai, deixa-me só pôr aqui de outra maneira. Blush da Jordana. Este aqui é o 02 Bronze. Vou pôr isto aqui, se não vai demorar muito tempo. O 04 Cocoa. Ou alguma coisa assim. O 02 Redwood, que é um tom super bonito. O 03 Stardust. Estes blush da Jordana têm um preço super baratinho, mas eles são super bons. O 14 Townie Beige. O 15 Terracota. O 17 Rouge. O 18 Touch of Pink. Que é super bonito também. O 20 Sienna. O chato deles é que todas as cores têm muita cor para o lado do castanho. O Mosha. Alguns até dá para usar como contorno. O Sunlight Bronze. O 28 Classic Bronze. O 32 Rose Silk. O 33 Sandal Wood. O 34 Toast. Estão a ver? Estes últimos já quase tudo assim para o lado do castanho. O 37 Blushing Rose. E o 38 Coral Sunday Beach. Que é o meu favorito. Gosto muito dele. Depois que esta gaveta está. Não há mais nada aqui para vos mostrar. Eu vou tirar aqui esta gavetinha. que tem os meus blushes sem pó, solto, paletas e pérolas. Ora, então eu vou começar aqui pelas pérolas da Avon. Tem estas que são as Arabian Glow Bronzing Pearls. Que elas são as antigas. Eles agora têm umas novas. Que elas são assim. Eu mantenho isto com a esponjinha para as bolinhas não andarem aqui a saltar de um lado para o outro e acabarem por se partir. Depois as novas deles são estas assim. E têm dois tons. O Warm. Que é este tom assim. A ver se eu não faço porcaria. Não começa a saltar aqui pérolas por tudo que não tem lado. E o Cool. Que é este tom assim mais rosadinho. Ainda tenho aqui outras da Avon. Mas eu acho que estas são iluminadoras. Não. Estas são as Face Pearls. Não diz mais nada. Ficam assim com este tom rosadito. Depois tenho aqui umas... Isto supostamente é um bronzer. Isto é da Christian Lee. E eu só sei que era rocks qualquer coisa. Que ele é esta coisa estranha assim. Eu já usei uma vez e eu não gosto muito disto. Isto é muito estranho. Mas enfim, está aqui. Vamos ver. Depois tenho duas da Oriflame da gama Jordani Gold. Estas são as Bronzing Pearls na cor Natural Bronze. Que é assim. E depois as Bronzing Pearls na cor Natural Radiance. Que são assim mais rosaditas. E para terminar de pérolas. Ai não. Ainda tenho aqui mais dois. Tenho estas aqui da Carlos de Roma. Que são umas Bronzing Pearls. Que eu vou vos tentar mostrar. A ver se não cai para aqui nada. Que elas são assim. Deixam um pouco muito natural na pele. E tenho aqui o blush do Boticário. Da linha Mineral deles. Que é o Blush M-Tuit. Ele é assim. Nesta cor assim. Não há muito a dizer. Depois ainda do Boticário. Tenho este aqui. Que é o Soft Blush. Que traz assim esta esponjinha. Eu adoro a cor do blush. Só não gosto do aplicador. Este é na cor Péssimo. Ele traz um espinho aqui em cima. E depois tenho aqui. Da gama mineral antiga deles. Este aqui. Que também é solto. E só para não variar. Eu peço. Eles parecem. Eles têm o mesmo nome. Mas eles não são iguais. Também tenho aqui um da Maybelline. Que é da Pure Blush. Da gama mineral deles. Que é o Pure Blush M-Tuit. Este é na cor das Topaz Rose. Que é assim esta cor. Tenho aqui. Quatro da Elf. Da gama mineral. Este é o Peachy. Que é esta cor super bonita. Este o Coral. Depois o Joy. Que é o tal blush coordenada. Bom para dia a dia. E o Plum. Que é esta cor assim. Depois do blush. Ainda em pó solto. Tenho aqui. Cinco. Não seis da Yes Love. Este é o 02. Este é o 01. Este é o 04. O 05. O 06. Que é o meu tom favorito deles. E o 03. Depois tenho aqui um da The Body Shop. Que também comprei há muito tempo. Também em saldos. Que é o Kiss of Color Cheek Blush. Que ele traz no espinho aqui em cima. E este é na cor 02. Coral. Golden Coral. Ele é assim. Ele traz aqui. Ops. Está ao contrário. Traz aqui o aplicador. Assim de esponjinha. E o produto vem aqui. Eu gosto bastante da cor deste blush. Acabou de fazer aqui uma valente porcaria. Depois. O que é que eu tenho aqui mais? Ah. Tenho aqui as paletinhas. Nesta gaveta. Tenho aqui a Go Tropical. Da Benefit. Que traz o blush. Coralista. O Chacha Tinto. Um High Bean. Mini. E um coralista. Um gloss no tom coralista. E tenho aqui. O Sugarlicious. Também. É. Sugarlicious. Que depois. Por a paleta ter este nome. Eu estou sempre a chamar Sugarlicious. Ou blush. Mas não é o Sugar Bomb. Que é um dos meus blush favoritos do momento. Ele traz o Sugar Bomb. O Gloss Sugar Bomb. Um Ben Tint. E um High Bean. Estas paletas são ótimas para experimentar os produtos da marca. Depois. O que é que está aqui? Ah. Depois. Tenho aqui uma paletinha da Too Faced. Que é a Natural Face. Que traz um bronzer. Um blush em creme. Um blush em pó. E aqui. São. Corretores e iluminadores. O nome desta paleta é a Natural Face. Não sei se já tem. Depois da Too Faced ainda. Tenho aqui a paleta Leopard Love. Que traz um bronzer. Um blush. Um iluminador. E ela é magnífica. Esta paleta é linda. Tenho aqui duas da Kiko. De uma edição limitada. Esta é a 01 Light Impulse. Não. Light Impulse. Na cor 01. Cool Mouth Contouring. Contouring. Algo assim. Depois. 02 Light Impulse. 02 Warm Tangerine Glow. Está partida. A sério. Vou tentar a não fazer aqui. Porque queria. Mas isto está partido. Eu raramente. Há montes de tempo. Que não abro. Mas eu adoro esta conjugação. Destes três produtos. Aqui fica um blush maravilhoso. Vou deixar lá aqui. Para ver se consigo fazer alguma coisa. Não é que esteja muito partida. Mas enfim. E depois para terminar esta gafetinha. Tenho aqui. A Naked Flushed. A Naked Flushed. Da Urban Decay. Que traz um bronzer. Um iluminador. E um blush. E é tudo o que dá nestas gavetas. Eu vou. Ah. Vou-vos logo mostrar estes três blushes aqui. Que também são em pó. Que são os blushes que estão dentro da cestinha de uso diário. Que este aqui é da Easy Paris. Que é a cor C011. Que se eu tiver que o compactar mais alguma vez. Eu nunca uso isto. Eu já tive que compactar isto. Isto umas três vezes. Se eu tenho que o compactar mais uma vez. Eu pego nem lia de fora. Depois só parte este lado. É muito estranho. Este lado aqui. Não sei. Por isso é que ele está aqui dentro da cesta. Para ver se eu uso. Depois tenho aqui um. Um blush da Carlos de Roma. Que é a cor. 3. Não sei. Que é um tom alaranjado mate. E por fim. Aqui o tal da Tinker. Que vocês devem estar fartos de ver. Que é o 1001. Ele tem já um buraco. Mas eu gosto muito dele. E é o meu blush dia a dia. E pronto. Se calhar agora ficamos por aqui. Porque depois tenho os blushes em creme. E as palatinhas. Para vos mostrar as palatinhas maiores. Então é isso meninas. Tchau. Ah. Antes que me esqueça. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. E que os continuem a ver. E que não os achem muito aborrecidos. Mas vocês realmente pediram para ver a coleção detalhada. E eu realmente. Quando vejo vídeos deste género. Prefiro ver a coleção detalhadamente. Porque depois as meninas mostram alguma coisa. E eu fico sempre a pensar. Queria tanto ter visto aquilo por dentro. Então. Eu não me importo. E vou continuar a fazer. Estamos quase a acabar. Talvez mais dois vídeos. E acabamos. Não se esqueçam de subscrever. Comentar. Avaliar. E visitar o blog. Tchau. Beijinhos.